E câmera Olha aí pessoal, a situação do Edson Olegado de Santana Que se diz ter um Como acolher os filhos da gente Tá vendo aí banheiro químico Os alunos andam E ainda mais, é fora da escola Eu vou entrevistar aqui uma mãe Pra vocês sentirem o desespero O desespero que a mãe tem E o desgosto dessa gestão irresponsável Entrevistar aqui Fatinha Fala Fatinha, qual é a sua revolta? Eu como mãe não aceito de jeito nenhum Porque minha filha não é nem uma tachorra Não é qualquer coisa não Pra estar usando banheiro químico dentro do colégio não E a sala tá super lotada Não tem nem carteira pra ela sentar Pra ter aula, pra ter um colégio digno Ela não tá tendo E eu tô muito revoltada e não aceito de jeito nenhum Quantas salas tem sem carteira Fatinha? Acho que todas, né? Todas Porque Nossa, duas salas tá aí Sem carteira e os meninos Na porta esperando E tudo empoeirado Porque tá em construção E aí, nossa situação aí Banheiro químico O prefeito vinha colocar o filho dele aqui Dentro desse banheiro Tá certo Fatinha Então Essa é a sua revolta, né? Com certeza Pronto, tá aqui Tá aqui uma mãe Uma mãe inconformada com a situação do Edson Olegário Que a gestão da Secretaria Municipal de Barbália Quer forçar o pessoal a engolir de água abaixo De goela abaixo E o nosso prefeito Tá aí um registro Da escola Edson Olegário de Santana Tá aí um registro Tá aí um registro